Atenção pra promoção Shop Tour na Dani Fashion, na Lapa, na rua, 12 de outubro, abre domingo, 12 de outubro, 536, não é a data, é o nome da rua. Aceita todos os cartões e tudo na loja com 30% de desconto, domingo e segunda-feira a promoção Shop Tour. E o Tom, falta o telefone pra moçada? 832-3779. Olha só, macacãozinho com pezinho em plush, e quanto tá fazendo? Quanto tá fazendo? 800. 800 cruzeiros somente, olha só, olha que charme, 800 cruzeiros somente. Tem com capuz também, e pezinho em plush, 800 cruzeiros, uma variedade, vem aqui, vem aqui, ó. Vai passando, olha a variedade, olha a variedade, 800 cruzeiros somente, Hilton? Só 800. 800. Olha só o conjunto aqui, quanto faz? Esse é pra acabar, 600. 600 cruzeiros, 600 cruzeiros atualhados, 600, 600, olha o ursinho, 600, tudo pra beber com 30% de desconto, somente domingo e segunda-feira a promoção Shop Tour. 600 isso aqui? 600. E a malha pra criança? Malha mil. Mil, mil, mil a malha pra criança, mil a malha pra criança, a luvinha tá quanto? A luvinha é 50. 50 a luvinha e a meinha? 80. 80 cruzeiros somente, a meinha. Esse conjunto infantil tá quanto? Esse só 2 mil. É melicinha, tá 2 mil, melicinha tá 2 mil, olha só com borboletinha, tá 2 mil na Dani Fashion. E a jaqueta? Jaqueta 1,900. 1,900 na Dani Fashion, promoção vai domingo, das 9 da manhã até 5 da tarde, 12 de outubro, 5,3,6, aceitando todos os cartões pra você.